Tá vendo só, Valéria? É tudo culpa sua. A gente nem se atrasou, Jai. Calma, crianças, calma. Quem sabe se vocês não se apressarem, vocês não pegam o nome do caminho. Foi a diretora Olivia? Ela não concordou com a minha postura em relação à prova do Jaime. Mas isso não é motivo pra você ser afastada. Infelizmente não há nada que eu posso fazer. O filme não sou eu. Ai, desculpa, eu não sabia. Mas e a senhora deseja saber o quê? Eu preciso saber onde fica a sala da diretora Olivia. Eu sou a nova professora. Nova professora? Sim, eu vim substituir a professora... Helena. A professora Helena tá sendo completamente injustiçada só porque ajudou o burro do meu filho, viu? Me explica melhor isso. A diretora não me dá autonomia nenhuma pra lidar com os meus alunos, mãe. Ela acha que eu sou muito nova, inexperiente. Por que você não procura uma outra escola, então? E deixar os meus alunos?